É hora de acompanhar os destaques da Universidade no Semana UFPE. Está confirmada a reabertura do RU no dia 16 deste mês. O restaurante universitário volta a funcionar na terça-feira, servindo 4 mil refeições gratuitas diariamente. O Conselho Universitário definiu ontem as datas da consulta para escolha de reitor e vice-reitor. O primeiro turno acontece dia 29 de maio. Em caso de segundo turno, será dia 12 de junho. Faleceu ontem o professor Mariano Aragão. O docente foi o primeiro diretor do campus Caruaru da UFPE. Equipe de alunos do Centro de Informática participou da ICPC, competição internacional de programação. Os alunos garantiram o segundo lugar entre as equipes da América Latina e o primeiro entre as brasileiras. Acompanhe tudo o que acontece na UFPE pelo nosso portal de notícias, ufpe.br.agência